Chaves bíblicas, comentários, enciclopédias, livros e livros e livros acerca dele Nunca pegou numa arma pra dar nem tiro Mas eu não vi um general pra ganhar guerra como ele E nunca perdeu uma batalha O nome dele é Jesus Que nesse exato momento está no pináculo da glória celestial A destra do Pai E quando nós observamos dentro desta temática acerca do seu nome É necessário nós observarmos os dias nos quais o nosso Senhor veio a esta terra Segundo o historiador disse que na época era normal As mães colocarem o nome dos meninos de Jesus Mas já visto que havia uma profecia Acerca de um menino que nasceria e tiraria o julgo do pecado e sobre o povo Observe também que quando ele nasce Na época não havia o costume de sobrenome para haver uma facilidade no conhecimento Quando a Bíblia denomina que Jesus é nascido A Bíblia diz que o próprio Deus falando com Maria a abraçada Deus disse o seu nome será Jesus Este nome Jesus ele traz pra nós transliterado e traduzido como o Salvador Quando nós pensamos e observamos na Bíblia Jesus como o Salvador Não há outro nome, não houve outro nome, não haverá outro homem Do qual seja tão merecedor deste nome Como o Filho de Deus que veio ao mundo